Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 2 a cada level que você aumenta a gente tem também o aumento de Endurance por X, sendo que também é 2 a cada level então tranquilo o próximo aqui, quando ressuscitado recebe o aumento de velocidade de movimento fora de combate por X sendo que X é igual a 30 por X segundos, sendo que X é igual a 5 a cada level, efeito acaba quando o combate inicia então só para vocês entenderem porque fica confuso, como eu disse então quando você for ressuscitado você vai ter um aumento na sua velocidade de movimento sua velocidade de movimento fora de combate por 30 a cada level que você aumentar sendo que esse aumento vai durar 5 segundos a cada level que você aumentar então supondo que você está no level 1 você vai ganhar 30 de movimento de speed por 5 segundos se você estiver no level 2 você vai ganhar 60 de movimento de speed por 10 segundos e assim sucessivamente a cada level que você aumentar no próximo aqui a gente tem quando ressuscitado recebe 50% a menos de dano por X segundos o efeito acaba quando utilizado uma nova skill ofensiva então quando você for ressuscitado você vai receber 50% a menos de dano por 5 segundos se estiver no level 1 se estiver no level 2 por 10 segundos e assim sucessivamente e esse efeito vai acabar assim que você utilizar uma skill ofensiva quando estiver em uma montaria velocidade de movimento aumenta por 20 por X segundos sendo que X é igual a 5 por cada level esse efeito tem um cooldown de 5 minutos então simples também se você estiver na montaria você vai ter velocidade aumentada em 20 isso aqui é maneiro né que dá um impulso para as montarias mesmo a montaria podre vai ter um aumento de velocidade considerável então você vai conseguir ter um aumento de 20 na velocidade por 5 segundos a cada level que você aumentar então enfim parece que vai ter um cooldown né vai ser ativado você vai ter que ativar isso aqui enfim beleza também está simples de entender essa aí quando receber ataque crítico X% de chance de aumentar o seu crit resist por 5 segundos o primeiro ataque vai aumentar o crit resist por X próximo aumentado por X a cada novo hit em sequência o crit resist aumenta até o limite de X essa aqui é uma das complexas assim então vamos lá vamos explicar isso aqui quando você receber um ataque de crítico vamos supor que você está no level 1 ok então quando você receber um ataque crítico você vai ter 30% de chance de aumentar o seu crit resist por 5 segundos ok aumentar o seu crit resist por 5 segundos o primeiro ataque vai aumentar o primeiro ataque que você receber vai aumentar o seu crit resist por 15 ok o segundo ataque em sequência que você receber vai aumentar mais 5 e a cada novo hit que você receber mais 5 sendo que o limite máximo que você vai chegar de crit resist é 30 a cada level que você tiver supondo que você está no level 2 disso aqui você vai ter você vai ter 60% de chance de receber um aumento de 15% no primeiro hit de 15% não de 30% que agora você vai estar com o dobro já que você está no level 2 e 10 a cada novo crítico crítico que você tomar e sendo que o limite agora vai ser de 60 crit resist que você vai ter no máximo então enfim acho que é o máximo que eu posso fazer para tentar explicar isso aí espero que vocês tenham entendido beleza agora que a gente falou da categoria como nós vamos falar de cada skill individualmente e seus talentos respectivos o primeiro skill é o bombardment ele vai ter o padrão aí do aumento de dano por x sendo que no primeiro level você aumenta 32 eu não sei se vai ser progressivo como eu disse nos próximos levels mas o primeiro level é 32 e você vai aumentando gradativamente a cada nível isso aí também tem x% de chance de recuperar todo o willpower se a skill acertar o alvo no primeiro level são 10% de chance obviamente essa porcentagem vai aumentando conforme você vai aumentando de levels e aí então toda vez que você soltar o bombardment você tem uma porcentagem de chance de recuperar todo o seu willpower se você obviamente acertar o alvo aí da bombardment o scattershot vai ter também o padrão aí de aumento de dano por x por 32 no primeiro level e não sei quantos nos próximos levels vai ter também uma porcentagem de chance de resetar o cooldown do replenish se acertar o alvo também então toda vez que você acertar alguém com scattershot você vai ter uma porcentagem de chance de resetar o cooldown do replenishment e você aí no primeiro level são 3% só e eu não sei como é que também vai aumentando a cada level mas enfim primeiro level 3% e assim vai aumentando gradativamente não é replenishment não é replenish só o nome da skill tá maluco a próxima skill é o point blank também só o padrãozinho aí aumento de dano por x primeiro level 32 e aí gradativamente a cada level na burst fire você vai ter também o padrãozinho de aumento de dano por x sendo que x é 32 no primeiro level também e gradativamente a cada level tem mais coisa na burst fire a segundo talento dela é quando você acertar o alvo com sucesso tem x% de chance de aumentar o power por 1 por 5 segundos o efeito pode destacar em 5 de power sendo que no primeiro level você vai ter 7% de chance de aumentar o power por 1 por 5 segundos sendo que o efeito pode destacar no máximo em 5 o que vai aumentar gradativamente com os levels é a porcentagem de chance e aonde pode destacar porque você vai poder aumentar 1 de power a cada vez que você acertar um hit do burst fire então como são vários tiros cada um que acertar tem uma chance de aumentar o power por 1 e você vai ter um limite de aumento que é também de acordo com o level que você tem no talento então seria o segundo talento aí do burst fire e o último seria a duração do efeito acima aumentada em x segundos sendo que no primeiro level é 1 então lá em cima são 5 segundos a duração do efeito então com esse talento de baixo você aumenta a duração do talento anterior a cada level teoricamente vai aumentar 1 segundo mas eu não sei se vai ser isso mesmo na time bomb você tem o padrão de aumento de dano por x sendo que x é 32 também no primeiro level e vai aumentando gradativamente o segundo seria ganha x de crit power quando acertar um crítico então toda vez que a time bomb critar você vai ter um aumento de crit power que no caso do primeiro level é 0.05 e aí eu não sei como é que vai ser o aumento gradativo disso mas obviamente vai aumentar de acordo com o level do talento também o arcane barragem vai ter um aumento de dano de 32 padrão aí 32 que é o x e aumento gradativo conforme o aumento do level padrão ganha x x de crit power quando acertar um crítico mesmo esquema então quando o arcane barragem critar você vai ter um aumento de crit power também no dano que no caso no primeiro level é 0.01 e aí conforme você vai aumentando o level vai aumentando essa porcentagem isso é bem grosseiro né cara se eu aumentar o crit power do arcane barragem vai aumentar o dano que ele causa bastante é um talento bem interessante para a gunner esse aí o próximo seria se o inimigo for morto pela detonação do arcane barragem você tem x% de chance de resetar o cooldown eu acho que isso aqui não vai ser muito útil para o pv não porque só vai funcionar basicamente para mob isso aqui toda vez que você acertar um mob e matar ele com arcane barragem ele vai resetar o ice kill novamente eu não sei se vai ser muito útil esse talento aqui não então deixa eu até acertar aqui que eu deixei essa parte aqui sem traduzir tá certo vamos lá mana missile aumento de dano por 32 isso aí padrão a cada level vai aumentar 32 quer dizer o primeiro level 32 a cada level vai aumentar gradativamente eu não sei quanto o arc bomb padrão também o aumento de dano por x 32 isso aí a gente já está cansado de ver duração de stun esse aqui eu achei bizarro principalmente para pvp isso aqui vai ser bem escroto o aumento do stun aumentado para 15% no próximo level esse aqui é um exemplo que seria bizarro imagina se eu aumentar 15% a cada level desse talento vai chegar uma hora que você vai duplicar fácil assim a duração do stun então eu acho que para não ser tão bizarro a cada level primeiro level 15% no próximo level só 10% aí no próximo só 5% e vai fazendo isso para não ficar tão apelão senão vai ser muito escroto se aumentar cada level 15% eu acho que por isso que eles estão fazendo esse gerenciamento assim a cada level beleza o rocket jump o rocket jump vai ter x% de chance de resetar o cooldown quando acertar o alvo então se você acertar alguém com o rocket jump você reseta o cooldown isso é muito legal velho esse aqui sendo que no primeiro level a porcentagem é de 6% é pequeno então para ter uma porcentagem razoável de reset aqui você vai ter que dar uma upada boa nesse talento para ser interessante mas é um recurso interessante para pvp também bastante interessante o Baldur's Vengeance o aumento de dano só vai ter o aumento de dano por x que por inicial é 32 e vai aumentando gradativamente replenish quando utilizado reduz o cooldown do arc bomb time bomb e mana missile em x segundos sendo que no primeiro level são 0.5 segundos então toda vez que você usar o replenish vocês meio que é replenish essa bosta replenish você vai diminuir o cooldown dessas 3 skills arc bomb time bomb e mana missile em 0.5 segundos no level 1 e não sei quantos em cada level que vier subsequente próximo talento do replenish é o chance de resetar cooldown do arcane barrage scattershot aumentada em 3% 3% é o x então com isso aqui a chance que você vai ter de resetar essas duas skills que é o que o replenish já faz vai aumentar o que também é bem interessante no primeiro level 3% e vai aumentando gradativamente conforme for passando dos levels o retaliate esse aqui é padrão também o retaliate é igual para todo mundo é x% de resetar o cooldown da skill se você tomar um knockdown então tomou um knockdown você tem uma chance de resetar o retaliate para pvp isso aqui vai ser do mal o command recall você vai ter quando utilizado aumenta a velocidade de movimento em combate por x por 3 segundos então toda vez que você usar o recall você vai ter um aumento de velocidade de movimento em combate aumentada para 7 no primeiro level e não sei quanto nos levels subsequentes por 3 segundos isso aqui para pvp também acho que vai ser bem interessante demais isso aqui rolling reload quando utilizado próxima skill usada ganha x% de 6% a mais de velocidade de casting speed tranquilo você usou o rolling reload a próxima skill que você der ela vai ter o casting speed aumentado em 5% no primeiro level e vai aumentando gradativamente nos levels subsequentes eu não sei se vocês notaram assim mas para mim particularmente parece que esses talentos da Gunner são muito mais focados para pvp do que para pve pelo menos a maioria deles assim enfim não sei mas de qualquer forma está aí os talentos da Gunner espero que tenha sido útil para vocês aí os vídeos comentários estão disponíveis como sempre para a gente trocar aquela ideia não deixem de seguir a gente nas redes sociais é um lugar maneiro para vocês tirarem as dúvidas de vocês trocarem ideia com a gente também participarem do que está acontecendo tem o outro canal o Ghosts Vlog que é um canal mais informal vamos dizer assim então eu viro e mexo eu coloco mensagens para o pessoal da Guild comento sobre as coisas que estão acontecendo então é uma forma legal de vocês estarem acompanhando também um pouco do background do que a gente faz e essa parada quem puder curtir compartilhar assinar o canal ajuda demais como sempre e essa parada aquele abraço e foi aí